O STJ manteve uma decisão que obrigava o estado do Rio de Janeiro a custear o tratamento de fertilização in vitro negado pela rede pública de saúde. Para ter o tão sonhado filho, uma opção bastante utilizada por casais que não conseguem engravidar é a fertilização in vitro. O procedimento é realizado com os óvulos que são fecundados fora do corpo por espermatozoides do parceiro ou de um doador. Este especialista afirma que a fertilização in vitro tem até 40% de sucesso, mas é um procedimento caro. O tratamento realmente é um tratamento que não é barato. A medicação é uma medicação muito cara, essa medicação usada para estimular a ovulação e tem toda a parte também da relação em relação ao laboratório, os meios onde são colocados os óvulos, os espermatozoides, a um valor de tratamento que pode ser muito alto. Uma mulher de 35 anos moradora do Rio de Janeiro tinha indicação de realizar fertilização in vitro para conseguir engravidar. Por não conseguir curchear o procedimento orçado em 12 mil reais, ela buscou o SUS. Mas o hospital público indicado para realizar o procedimento localizado no interior do estado negou o tratamento à mulher. Ela entrou na justiça e o caso veio parar no STJ. A segunda turma do tribunal manteve a decisão de segunda instância que condenou o estado do Rio de Janeiro a custear em rede pública ou privada o tratamento de fertilização in vitro à mulher. O ministro Herman Benjamin, relator do caso, negou o recurso do estado do Rio de Janeiro que questionou o custeio do tratamento em rede privada. O ministro informou que o próprio estado vai indicar o local em que deve ser realizado o procedimento e só no caso de descumprimento da decisão é que a autora poderá escolher uma clínica particular. Este advogado explica que o tratamento é um direito garantido por lei. Essa lei, ela é muito pouco, muito pouco usada no Brasil ainda. Ela talvez careça de maior domínio por parte das pessoas que precisam desse tipo de serviço público que tem a ver também com a saúde.